Música Bora que a galera ta indo Vai descer Espera Ele tem um filho pra criar também Tem um filho pra criar Tem uma cachorra que vai passar indo Eu não quero mais Não pode ir eu sou da retaguarda Na verdade eu sou retaguarda Na verdade eu sou da retaguarda Eu vou fazer, depois vai ser mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.